Oi, aqui que fala o Juliano e hoje você está aqui para o primeiro episódio de Axolot for Eternity E esse daqui é o nome do server, pois esse daqui vai ser o Axolot Squad que mais vai durar, eu juro Eu vou tentar não acabar com esse server, né? Poo, você era o Light, agora era o Pedrux, agora é a Poo Na verdade você é o Miguel Então né gente, vamos ver, olha lá Poo, olha pra cima Eita Olá pessoal Eu preciso da minha armadura OP A melhor armadura do que eu preciso dela Olha pra cima Calma, tô fazendo uma picareta Ah, mas também né Toma O que foi? Eita meu Deus, então gente eu vou pegar aqui um monte de madeira Né Eu acho que meu bico tá um pouquinho alto Mas eu não li, alô, alô, o que foi a pula Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na Axolot Squad Não lembro qual É o Axolot Squad 4, eu acho Tá, fala Pensa comigo Pra você fazer uma cama colorida, você precisa de 3 de uma colorida Sim Mas em vez de você fazer isso, por que que você não pega uma cama branca e... Calma aí, rola Então gente, eu vou fazer aqui picareta de pedra Vamos fazer um monte de item importante Porque é sempre bom ter muitos itens importantes E tem um tal de Arthur que já acha que a série vai acabar no primeiro episódio Eu não sei porquê Cara, pior que essa caverna é grande mesmo Inclusive eu vou pegar meus primeiros ferros nela Vamos ser aliados de novo Ah, bora Só que dessa hora a gente tem que fazer base secreta mesmo, tá? Tá Tá, eu não encontro nenhum ferro aqui É Nossa, só agora que o Arthur pegou essa conquista aqui, noob Não, mas também ele, talvez, quando vê ele foi inteligente Isso aqui é uma caverna de espelhotemas Nossa Cara, vem comigo É melhor nós dois ficar ricos do que só eu ficar ricos, né? Bom, verdade Nossa, eu uso espadas aqui no noob Eu uso Machado? Toma É, mas acontece que o machado demora um pouco pra recargar Vou pegar meus espelhotemas, né? É muito útil Bem Pior que o Apu Nossa, me dá um pouquinho Porque o Apu, ele quase fala palavrão Eu vou te dar aí, ó, um ferro Toma aí Olha, eu encontrei mais ferro aqui Ah, tá bom Eu preciso de só mais um Tem que você me dar um ferro? Se você puder Opa, valeu Agora eu posso fazer uma picada de ferro Daí a gente acha de imã Por que que eu viro um demente do nada? Não sei Só sei que eu tô pegando muito cobre Porque um dia isso daqui vai ser útil, né? É, tem uma pra lá, ó Isso é mais verdade do que Do que o server acabar duzentas vezes Isso é mil Não, isso é cem por cento verdade Isso tem que ser o novo meme do Axolot Squad Eternity É Agora é Ai, que caverna ruim Verdade Tô pegando muito carvão aqui Que criativo Encontramos cascalhos aqui Bem, ele acabou de falar a verdade Olá, pessoa Olá, pessoa Bem, eu tô pegando cascalho Eu vi que você tá fazendo aí Uma escavação aí, né? É Tô tentando conseguir flint Mas eu acho que é com a mão Que consegue flint Você é azarado Se eu sou azarado Você também é Porque eu só Ah, eu já tenho flint Nem percebi Mineiradinha top aqui É no negro Bela Impressionante a vida, né, mano? No primeiro flint que eu quebro Vem flint Eu peguei outro flint No primeiro flint que você quebra Vem flint O que que é isso? Tá meio óbvio Tem muito ferro Achamos muito carvão Na caverna Bem, eu tô vendo que tem um nicto Tá literalmente do meu lado Eita, eu saí do server sem querer Oxi Aqui tem ferro Eu tô com pouca vida Eu vou ter que comer carne podre Pra sobreviver Pelo amor de Deus Voltando pra caverna Olha a caseta do Arthur aqui Opa, o que foi? Isso é uma comé Guardem isso que eu vou dizer Esta série vai durar mais que o normal Opa Quatro ovelhas rosas Gente, eu estou indo para o Monte Everest Porque um certo Apu Que no caso é o Miguel Manda as coordenadas Mas o Arthur não pode saber sobre as coordenadas Então eu não vou falar no vídeo Nem mostrar Só por precaução Eu já limpei o chat Olha gente O Monte Everest Que bonito Você vai morar onde? É, é um pouquinho pequeno esse iceberg Sabe? Mas deixa eu ver a altura Com cuidado Pra não mostrar as coordenadas 162 165 de altura Esse Monte Everest Sua casa Como que entra? Ah Cabaninha Simétrica Hum, bem legal Perfeito Pedi pra todo mundo sair do jogo Pra conseguir dormir, né? Melhor seca Não é boa turno que a gente sai de novo, não Aí ele entrou A Deus Aойд glória Por que ele vai embora? Para pene Para pene Para pene Para pene aqui é uma vila uma vila contaminada uma vila contaminada uma vila cheia de aranha uma vila contaminada meu deus é uma vila abandonada meu deus eu vou morrer na neve fora cara tô falando sério isso aqui é uma vila abandonada isso é raro né isso é muito raro eu já encontrei só uma vez e foi no minecraft de ps4 eu só encontrei cara eu tô falando isso é que eu nunca vi na minha vida eu já vi mas era na 1.8.9 olha o zumbi pegando fogo pegando trigo eu atravessei monte adereço o que o ferreiro antigo o que tem no baú nem ferrando o que o que ainda bem que eu tô só que eu tô quase sozinha em casa aí eu posso gritar mano o melhor baú do mundo só pode ser porque esse bagulho é raro e aí dá um sino cara o que que tá acontecendo e ainda agora tem 3 picareta de ferro e agora tá reconectando a chamada bem ele caiu a internet ele caiu sério gente eu tô impressionado e aqui tem umas batata agora o som do mine pode ficar um pouquinho mais alto que a chamada foi desligada tô impressionado 3gima mas nunca que eu vou precisar usar criativo nessa série mas nunca que eu usar criativo nessa série é um bom sério se você achar uma vila abandonada e tiver isso daqui você deve ser chamado do cara mais surtudo do início das séries onde qualquer coisa né vamos fazer aqui e esse cortador de pedras não veio me acusar de criativo peguei na vila também tá a maioria das coisas aqui eu consegui na vila também esses trigo aqui né por causa que vocês sabem né vila tem muito trigo no minecraft e eu achei mais casa abandonada tem nada aqui daí quando vai ter em baixo secreto cenoura não tinha cenoura agora vamos pegar toda essa cenoura de batata aqui eu não vivo se vocês acharem o nome é estranho é o áudio é por causa que eu tô usando isso daqui mando igreja oh my god não sei por que eu falei igreja eu sei que a gente já vem isso daqui de castelo mas agora me parece uma igreja vamos ver se é uma igreja mesmo é realmente parece uma igreja e como o nome da série cis axolot para a eternidade E por que eu fiz axolot squad 5 opa vila abandonada eita eu olhei para o enderman Então gente foi esse o vídeo falou agora eu vou editar um pouco que funciona mais música quer saber eu não vou nem editar o vídeo porque eu tô com pouco tempo para poder postar esse vídeo então esse é o primeiro episódio segundo episódio vai sair hoje ou amanhã sei lá só sei que foi esse vídeo tchau oi